E aí, camboi do YouTube, dá um rolezinho ali na 575, 400, Dudu, como é o nome dele? Acho que é Rogério. Altivo, Charles com a esposa, Charles e Marcelão. Vamos embora. Vamos lá. 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 Galera, a gente volta daqui a pouco Valeu Charles Altivo A esposa de Altivo Marcelo, os meninos foram ali A gente parou aqui porque veio Tirar umas fotos aqui Numa estação antiga E desmontaram a porra da estação E montaram uma estação nova Brincadeira, né bicho Porra, a gente parou Veio para um lugar diferente Fim do... Dando errado Beleza, espero as meninas voltar Vamos lá agora Fazer outro caminho melhor Tchau 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 Quero filmar todo mundo, Marcelo fica para trás Eu pensei que esse capacete não entrava a entrar também, não tem jeito não A única coisa que dá jeito para não entrar no capacete é usar a balaclava no pescoço Para tapar o vento ao redor, entendeu? Vou filmar a galera um pouquinho aqui atrás, Marcelo aí na sua Trifon Dudu, Charles na sequência e Aldivo com a esposa O Rogério foi embora e teve um trabalho para fazer, teve que fazer um trabalho É galera, é dia de domingo Só motona Mas Para a gente ter esse luxo, essas motonas A gente rala pra caralho também, meu velho Todo mundo aqui Tem riquinho não, tem ralador E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Chegar mais na frente a gente filma mais Mostrar um pouquinho Aqui de... Acho que isso aqui é perto De Jasper já Então os meninos vão pegar aí a Não podia ter entrado não, a gente entrou na Torra Ela tava vindo, tinha que dar preferência Mas ela freou pra dar preferência pra gente Aí o College Charanuga Tech Charahut Tech Pô, tem em todo canto agora, bicho Nunca andei por aqui não, primeira vez É velho, moto é assim Para, para da porra no posto Foi que eu, para pra abaixer Aí Agora chegou nas montanhas aqui Filmar um pouquinho a galera andando aqui As curveiras Valtivo aí com a esposa Filmar um pouquinho a gente Mas a foto já foram lá na frente Já, já foram mais na frente E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ter cuidado que aqui está com muito sal, tem sal ainda na areia. Porra, lá o meu ativou o comando de voz porque melhorou agora. O que atrapalha é isso aí, os carros né velho. E aí 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 Ó Deixa eu te dar uma dica Charles Sai do Sai do Sai dessa faixa do meio aqui ó Tá com muita sujeira Tá com sal Beleza galera Ó pra aqui Que coisa linda Que lugar é esse aqui Duda Dudu Que lugar é esse aqui Jasper Pra cima Então aqui é o que LJ Dá o som viu, eu acho Dá o som viu, eu acho que é ali É Olha que coisa linda, vixi Beleza, velho Até o próximo capítulo daqui Que eu vou emendar tudo Prestar atenção aqui pra Não cair 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 Tchau, tchau. 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 Filmando o Dudu aí, na escola. Tchau. A bateria vai cair. Quando parar eu troco. Mas vai seguindo até a cair a bateria. Não preste atenção em mim, Dudu. Presta atenção na estrada. Eu tô prestando atenção em você. Vai de mora. O pneu dele tá jogando sujeira pra caramba em mim. Tchau. Um lugar bonito, né, bicho? Aí o cisco no olho dele. Tchau. Tchau. Vamos filmar o Marcelão aí um pouquinho. A moto dele é uma Endurance Riffle, mas anda bem pra caramba, bicho. Lugares são bonitos, bicho. Vamos, ô lugar. A moto dele é um lugar. O céu. Vamos jogando. Vá. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atrás de mim vem o Marcelo E o Aldigo É, o Dudu tem cruz control na moto dele Fazer o que, né bicho Relaxa as mãozinha Valeu Marcelão por ter participado Por ter vindo Aldigo Valeu galera Valeu galera Vem Então vai acompanhando aí Que eu vou ficar calado aqui agora e Até a bateria acabar Tá longe ainda A gente tá uma hora Uma hora e pouquinho de Marieta Então vai acompanhando aí Esqueci de filmar o barulho da moto Do Charles Ela parada pra mostrar a Christian Meu irmão Aí Aí Tudo cheio de negócio de carro de corrida aqui Marieta Não conheço nada aqui, é a primeira vez que eu venho por esse caminho, na verdade, não sei nem onde eu estou, eita bicho burro. Agora junta a turma. Olha, Marcelão. Ele quer viver a moto. Marcelão, Dudu e Charles, de novo, sempre repetindo para vocês, sem falar uma coisa, o estado da Georgia não permite ultrapassar, andar nos corredores. Olha o Charles lá fazendo a gracinha, o Charles é Marcelo. Para quem está filmando a tensão é dobrada. Eu quero filmar perto, o mais perto possível, seguro. Então é meio complicado, porque a galera pisa muito no freio, então tem que estar muito ligada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo no próximo posto de gasolina que a gente vai parar. Porque eu creio que vamos parar no último posto já para pegar 400. Então, 400 é uma reta. Não tem muita emoção. Entendeu? Então, e... Provavelmente cada um vai tomar seu rumo. Cada hora. Já são quatro horas. Então, a gente já vai se despedindo daqui. Valeu pelo passeio. E lá no posto a gente faz as honras finais. Ela é boa porque a esposa do Altivo, ela consegue acompanhar o Altivo. Vai né bicho. A moto dele está para levar, legal. É, todo mundo andou forte e legal mas com segurança. Valeu. 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 É velho, o mundo está se acabando mesmo Hehehe Eita Ainda parando o custo ali Na frente acho que é 400 já Barça 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 Dois Vai Tchau, tchau. S1000R, Ninja 1000, Trifon, para mim é uma Trifon Endurance e uma S1000R de novo do Dudu e a que vos falo, a Cheryl R1S. Tchau. Aqui já é 400, a gente saiu em cima do Moro da 400, North Moro Georgia. Tchau. 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 Bom galera, aqui a gente se despede. Para todo mundo junto. Tchau. Tchau. Valeu Dudu. Valeu Marcelo. Tchau.